Oi pessoal, meu passeio hoje é aqui na Dona T e eu tenho uma novidade pra vocês Fica até o final dessa matéria que vocês vão conferir comigo o chá imperial Se você já viajou lá pro lado do sul do país, já ouviu falar sobre os cafés coloniais Mas aqui vão acontecer o chá imperial, lógico, lembrando aí a nossa época, né? Onde imperadores e imperatrizes faziam parte aqui da nossa cidade E tinham aquela mesa assim, bem caprichada, recheada E além de tudo, é uma experiência cultural, porque tudo que está ali compondo a mesa Tem a ver com a nossa história, né? E falando principalmente aqui de Teresópolis Então nós vamos saber o que que rola nesse chá e como é que funciona, né? Os dias e os horários pra vocês virem conferir Olha, quem me recebe aqui pra esse chá da tarde, o chá imperial aqui na Dona T é a Vânia Badini Tudo bem, Vânia? Tudo bom, Carol? Um prazer Muito bom te ver, faz tempo que a gente não grava junto, né? Saudades de vocês Saudades mesmo E olha que delícia, gente! Ela preparou uma mesa linda e agora você também pode vir até a Dona T, não é isso? Isso Como funciona o chá imperial, Vânia? Então, nós temos três combos, né, Carol? Tem o combo da Independência, que você pode vir sozinha Temos o combo da Corte, porque é um combo mais simples, não é com a louça de porcelana E tem o combo imperial, que é com a louça de porcelana e um combo mais completo Então são três variedades de combos com preços diferentes, tá? E o cardápio também tá disponível nas redes sociais, no nosso WhatsApp, com valores, com todos os produtos que vem nos... Perfeito! Vou até aproveitar que ela falou do cardápio, não sei se o Gilberto vai conseguir pegar aqui o detalhe Pra mostrar pra vocês que até o cardápio é temático Vem com uma coroazinha aqui E aí tem o cardápio de bebidas e aí todos os combos que você pode aproveitar Então, ah, eu tô à tarde, quero fazer uma horinha, né? Quero aí o meu chá da Independência, né? O combo da Independência Você pode vir sozinho E aí os outros combos pra você trazer a família, os amigos, as amigas, é muito bacana Principalmente agora no final do ano que tem essa questão da confraternização, né? Isso Pode vir confraternizar aqui Pode, é vontade, é bom agendar, né? É bom fazer um agendamento com os combos O chá mesmo, que nós temos os pratos individuais, né? Que é o pão Petrópolis, né? Que é o tradicional pão Petrópolis E agora a gente criou o pão Teresópolis Ah, é? Como é que é esse pão? Então, nós temos uma parceira que é a Companhia do Trigo Que faz um delicioso pão Petrópolis E ela também tem o pão de milho Que é muito gostoso É do mesmo formato do pão Petrópolis Só que nós colocamos o pão Teresópolis com uma gelinha de goiaba Ai, que delícia! Nossa, ele é torradinho! A gente ganhou um pão com o nosso nome Eu acho que o Gilberto vai mostrar Vai mostrar pra gente Então, esse é o que vocês estão vendo aí É o pão Teresópolis, que é o pãozinho de milho com goiaba Geléia de goiaba Gente, que delícia! E por que, assim, esse prato? Porque a gente remete um pouco tudo Um pouquinho da história, né? Então, a gente trata aí de resgatar a gastronomia de época Isso que eu ia falar Esse chá aqui, ele fala também de cultura e de história, né? A gente fala aí do Império, né? Nós sabemos que há um tempo atrás nós tínhamos aí, né? Dom Pedro aqui, né? A Imperatriz também E aí, como é que você pensou nesse cardápio? Pra falar um pouquinho da nossa história Então, a inspiração vem da Imperatriz, né? Nós já temos a Imperatriz desde 2014 com o jantar imperial E jantar com a Imperatriz e com o André Rebouças Que foi o Sebrae que nos presenteou, né? E a gente vem a cada dia Depois da pandemia, eu acho que ficou mais Ele se ficou mais visível, né? Até indo para as escolas, né? Aquela coisa mais inloco Resgatar a nossa história Colocar a Imperatriz como ela No devido lugar, né? De uma mulher que foi a mulher dos brasileiros Mãe dos brasileiros Trazendo aí os arquitetos para o Brasil Trazendo a cultura para o Brasil Música para o Brasil E a gastronomia italiana, né? Que poucos sabem que ela era italiana E o restaurante nosso é basicamente italiano Com as massas Então a gente casou direitinho Essa coisa da Imperatriz E com o sucesso da Imperatriz, né? Que tem vindo aí a todo lugar E agora sendo representada no Estado No Brasil todo, né? Com o nome da cidade de Tereza A gente resolveu fazer Porque todos pedem o chá da Imperatriz Que nós também temos o chá da Imperatriz E como é que é esse chá? O chá, ele é self-service, né? Ele é um buffet, né? Não é um self-service, é um buffet E a gente, geralmente, nós recebemos muitos guiamentos Então vem excursões para cá Então a gente até abre mão dessas excursões Que são excursões da melhor idade, né? Que eles amam, né? Aí vem a Imperatriz, o André Rebou Caracterizados É, tudo aí fazendo, contando Você tem uma... Você faz... Você volta ao século, né? Você volta ao século XIX O elevador também fica temático Ele vira uma carruagem Olha só, gente! Que experiência! O elevador, ele vira uma carruagem Então assim, o chá da Imperatriz Também fazendo muito sucesso E como as pessoas pedem um chazinho da tarde No centro da cidade Você não tem um chazinho da tarde Assim, um chá imperial Aí veio a ideia de fazer, né? Ocupar esse espaço Abrir ao público aí, né? E ocupar esse espaço que nós já temos As louças, enfim Trazer essa experiência, né? Para o turista, para o teresopolitano Que queira realmente apreciar E ter essa vista, né? Linda, né? Linda! Da igreja de Santa Tereza Da praça, aí Estamos no centro da cidade, né? Da cidade Quem está assistindo a gente aí Pelo site da Diário Ou no YouTube Que quiser vir a Terezópolis Nós sabemos que tem muitos turistas Que nos acompanham Não deixem de conferir o chá da Imperatriz E vocês vão se deliciar E também ouvir um pouquinho de história Como a Vânia falou Aqui tem uma imagem linda aqui Com um céu lindo Com essa igreja maravilhosa E você pode conferir tudo aqui Você estava falando da louça Essa louça é uma louça especial, né? É uma louça especial Você mesmo escolheu? Foi, eu comprei no antiquário Olha, gente Exclusivamente Linda, 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 linda É, é E tem um chazinho aqui Hoje nós temos um chazinho de quê? Esse é um chazinho de hibisco Hibisco Hum, que delícia Ivânia, se vier alguma criança Ou alguém assim Ah, não gosto tanto de chá Que a gente chama o chá Imperial, né? Toda essa mesa posta Quais as outras opções nós temos de bebida? Ah, a gente tem os sucos, né? Temos o café com chocolate Ainda está um pouco suspenso o chocolate Por conta da época, né? Aham Temos o café expresso Que agora também nós temos o café expresso O nosso café O nome do café é café Imperial Ah, não É um café especial Tudo aqui é Imperial mesmo É Nós escolhemos um café especial Com um café gourmet Que é o café Imperial Temos a soda italiana Hum, bem refrescante Bem refrescante Criança pode tomar Porque ela não é alcoólica, né? É, é a verdade Ela não é alcoólica Criança também pode tomar E os sucos? E a bela taça aqui? Ah, isso é uma mimosa Ah, mimosa Olha só É, a mimosa acompanha um dos combos Que eu compro o Imperial Ah, então já vem com o mosa É uma espumante com suco de laranja Que delícia, gente Olha só, viu? É uma mimosa Então assim É um chá Imperial Mas se você por acaso não toma chá Eu particularmente amo chá Mas se por acaso você não toma chá Chá mesmo Você tem aí todas essas opções Então nós temos No cardápio, né? Você quer falar pra gente um pouquinho Do que tá sendo servido aqui hoje? Então, tem um Red Velvet Tem um Muffin de Blueberry O Croissant Esse croissant é maravilhoso Um dos melhores croissants Que a gente tem aqui na cidade É, né? Tem o coração dos sonhos Que fornece pra gente Temos o Waffle O bolinho às vezes varia do dia, tá? Hoje nós temos o bolinho O bolo de chocolate E um bolo de milho Certo Temos uma... E tem outros sabores também, né? Vai valendo Tem um ciabatta Ali um ciabatta com queijo e presunto E uma saladinha, né? Temos ali também um biscoitinho de goiaba Ah, perfeito Às vezes varia um pouquinho do dia, né? A gente quer colocar um pouquinho a mais Mas tem pra todos os gostos, né? Tem pra todos os gostos Uma geleinha também Uma geleinha de frutas da Pedazo Que também é uma geleia especial Que é de fornecedor aqui da cidade Tem o melzinho, o requeijão, a manteiguinha Tudo bem diferente Bem caprichado, gente Eu particularmente gosto muito Desse menu degustação, assim Você vai escolhendo, né? O que você quer O combo E assim É... É um evento mesmo, gente Então assim Venham Tragam a família Podem fazer uma surpresa Pra alguém especial, né? Fiquei pensando aqui Romântico É romântico também, né? Sim, sim, sim E aí como a mulher falou Tá pela várzea Você vai subir aqui, né? Fica logo ao lado aqui Do Foto Santa Tereza Você vai pegar o elevador Você vai entrar no prédio Pegar o elevador E aí fala assim Ah Carol, mas hoje Eu não quero chá imperial Eu vou querer um lanche Como nós já falamos Provem o Pão Teresópolis Provem as sodas E tem também O Pão Petrópolis Que é o tradicional É o tradicional Isso Vamos lá com o Pão Teresópolis Fazer um nome aí Uma identidade pra cidade Né? Pra gente Então tá bom Já não é a cidade de Tereza Tem que ter o Pão Teresópolis, né? Tem que ter o Pão Teresópolis, né? Pão Teresópolis, isso aí Essa é uma dica super bacana pra você E eu particularmente gosto muito Desse período da tarde É um período que às vezes A gente tá fazendo hora Que ou a gente quer sair Com alguém especial Que chegou em casa, né? Então vai funcionar De terça a sábado De quinze às dezenove De quinze às dezenove Isso Então a partir de quinze horas Pode vir pra cá Às vezes a gente Ocorre Como ocorreu sexta-feira Um evento fechado As pessoas fecham Pro chá Né? E a gente coloca um avizinho Lá embaixo Fechado pra chá Ah, pode fazer isso Pode, pode Tipo um aniversário Um batizado Isso, não Isso a gente já faz Já faz eventualmente Mas às vezes as pessoas Querem reservar o chá Pra um grupo de amigas E a gente fecha a casa Pro grupo de amigas Gostei dessa ideia, hein, gente? Olha, muito legal E diferente, né? Então tá ótimo Valeu, foi um prazer, tá? Vamos tomar nosso chá agora E eu convido a todos vocês Que estão assistindo a gente Essa novidade É uma novidade gourmet aí E histórica Pra nossa cidade Né? Vamos fazer o convite Pro pessoal vir? Vem pra cá Vem pro Dona Tê Tomar o chá imperial Uma novidade aí Pra gastronomia da tarde, né? Porque é um chá Com uma experiência Que você pode trazer Sua amiga Sua esposa Seu namorado Né? Seu namorada Pra vir aqui Conhecer o nosso chá E tomar uma sodinha italiana Também Né? E com o pãozinho E petrópolis, né? Fazer um leitinho Ficar nesse meio Super agradável, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado Um beijo Até a próxima Beijo E tomar um cházinho Isso E se inscreve no canal E se inscreve no canal